A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Feliz é o teu futuro Junto a Jesus, amado Salvador Teu galardão no céu está seguro Previo terás Nas mãos do Redentor Oh, fica em paz Pois tens a salvação Ao teu redor Está o guardião Conserva a paz Descansa bem tranquila O teu Senhor Por ti verdade está Amparo tens Se o teu pé vacina Das mãos de Deus Ninguém te tirará Oh, fica em paz E os receios teus De se parar O que formou o céu Conserva a paz Descansa bem tranquila O teu Senhor Por ti ver Por ti ver Onde está Amparo tens Se o teu pé vacina Descansa bem tranquila Das mãos de Deus Ninguém te tirará Oh, fica em paz E os receios teus De se parar O que formou os céus Se quisermos irmãos Do Senhor receber As virtudes da vida eterna Seja nossa afeição E o nosso prazer Em Jesus e na lei celestial Consagrados sejamos Consagrados sejamos A Deus criador E Ele de nós se agradará Abrirá Abrirá sua mão E com grande amor Boas dádivas Nos mandará Se quisermos irmos Ser benditos Ser benditos de Deus Adorendo com devoção Seus preceitos de amor Terem via do céu Seja Ele a nossa porção Consagrados sejamos Consagrados sejamos A Deus criador E Ele de nós se agradará Abrirá Abrirá sua mão E com grande amor Boas dádivas Nos mandará Se honrarmos a Deus Ele nos honrará Ele nos honrará Nesta terra E na santa maçã Onde a tema de graça Nos coroará Nos sigamos Nos sigamos Até perfeição Consagrados sejamos A Deus criador E Ele de nós E Ele de nós Se agradará Abrirá sua mão E com grande amor O as dádivas O as dádivas O as dádivas Nos mandará Consagrados sejamos A Deus criador E ele de nós se agradará Abrirá sua mão E com grande amor Boas dádivas nos mandará Dá-me graça, Senhor Para sempre te amar Acrescenta em mim o amor E procede de ti Meu amado Senhor E me faz teus conselhos guardar Quero amar-te com todo fervor Quero amar-te, meu bom salvador O teu santo amor Vem cingir O teu servo que quer te servir Com sincero amor Quero sempre te honrar E também ser fiel vencedor Este imenso amor Que de ti vem Senhor Me ensina teu nome Quero amar-te com todo fervor Quero amar-te com todo fervor Quero amar-te, meu bom salvador O teu santo amor Vem cingir O teu servo que quer te servir Por teu grande amor E a vida eterno amor Vem cingir Quero amar-te com todo fervor Quero amar-te com todo fervor Quero amar-te com todo fervor O teu servo que quer te servir O teu servo que quer te servir O teu servo que quer te servir Da igreja firme fundamento É Jesus o Senhor rei dos reis A tormenta e o forte vento Não a podem jamais derribar Pela igreja Jesus veio ao mundo E morreu para a vida lhe dar Como amor tão precioso profundo Ele a quer desde os céus adornar Da igreja firme fundamento É Jesus o Senhor rei dos reis A tormenta e o forte vento Não a podem jamais derribar De Saron és a formosa rosa Ó igreja de Cristo Jesus E também és a sua esposa Revestida de graça e luz Combatida por teu inimigo Nesta terra tu sempre serás Mas não temas pois Cristo é contigo Vitoriosa da igreja de graça e luz É Jesus o Senhor rei dos reis A tormenta e o forte vento A tormenta e o forte vento Não a podem jamais derribar Da igreja de graça e luz É Jesus o Senhor rei dos reis A tormenta e o forte vento Põe valor nos jovens santos do Senhor Vamos proclamar que Cristo é o Salvador Os que emeiro e o Senhor Os que eme nem crerem Certo alcançarão Vida eterna e perdão Bocidade, vamos combater Valoroso, somos por Jesus Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos Vendo seu poder Manifestaremos sua luz Sempre avante os jovens Vamos sem temor Combater por fé o astuto tentador Cristo com seu braço O dor sustentará Que vitória nos dará Oh cidade, vamos combater Valoroso somos por Jesus Venceremos pelo seu poder Manifestaremos sua luz Bem-aventurados somos no Senhor Temos alcançado a unção do Criador Pela qual sentimos doce comunhão E eterna salvação Oh cidade, vamos combater Valoroso somos por Jesus Venceremos pelo seu poder Manifestaremos sua luz Manifestaremos sua luz Que grande bem é ter a vida eterna Que privilégio é andar com Deus Celeste benção é a paz superna A paz que Cristo deu aos céus Que grande bem, eterno bem Recebemos Será honrado lá nos céus Que grande bem, eterno bem Recebemos Deus, Deus, Deus Deus nos dará A bem-aventurança Inexplicável Inexplicável é tão grande amor Seu reino eterno Seu reino eterno Seu reino eterno é a nossa herança E bem-aventurança Eterno bem Eterno bem Percebemos O Senhor é Deus e Deus é Deus e Deus é Deus e Deus é Deus. O Senhor é Deus e Deus é Deus e Deus é Deus e Deus. O Senhor é Deus e Deus é Deus e Deus é Deus e Deus é Deus. Eu te conduzirei. O Senhor é Deus e Deus é Deus e Deus é Deus e Deus. O Senhor é Deus e Deus é Deus e Deus. O Senhor é Deus e Deus é Deus e Deus. Quero nos seus conselhos sempre me deleitar. Sinto a voz divina do meu fiel pastor. Que sempre me ensina com infinito amor. A sua face um dia, a glória eu verei. Com grande alegria, me regozijarei. O meu divino mestre, fala com macidão. Ao seu falácio brilho, ferve meu coração. Em todas as angústias, na prova ou na dor. Dentro de mim eu sinto a voz do meu Senhor. Dentro de mim eu sinto a voz do meu Senhor. Que sempre me ensina com infinito amor. Que sempre me ensina com infinito amor. E que sempre me ensina com infinito amor. Com grande alegria. E regozijarei. Vamos lançar a semente Com alegria e amor Nesta gloriosa seara Do nosso amado Senhor Santa semente É a palavra de Deus Quem com amor semeala Prémio terá dar nos céus As boas normas devemos Aos que em trevas estão Dizendo que Jesus Cristo A todos dá salvação Santa semente É a palavra de Deus Quem com amor semeala Prémio terá nos céus As terras já estão brancas E prontas para separar Assim falou o bom mestre Vamos irmãos Vamos irmãos trabalhar Santa semente É a palavra de Deus Quem com amor semeala Prémio terá lá no céu Na doutrina santa Dizendo que Jesus Diz assim As abis do céu Junto do caminho O cair E fruto portanto Vamos produzir Vamos produzir Frutos de novo Frutos para honra e glória De Deus De Deus e de Cristo Outra parte logo cresceu Mas raiz em si não formou Entre pedregais foi cair Veio sol e logo um chão Outra que caiu Entre espinhos Sufocada não pode crescer Muito tempo não resistiu E veio portanto a morrer Vamos produzir Vamos produzir Frutos de novo Frutos para honra e glória De Deus e de Cristo Senhor Mas em boa terra caiu Outra parte frutificou Os seus frutos de novo Para aquele que semeou A palavra é A palavra é a semente Que em nós opera com poder Somos a lavoura e glória Somos a lavoura de Deus E de Deus e de Cristo E de Deus e de Cristo Senhor Somos a lavoura e glória O céu aonde vou Para anunciar a paz A graça o amor verás Vim a serviço do meu rei Esta mensagem Que em Deus me deu De convidar De convidar-vos Para o céu Que lhe oferece a vós Eterno lar de amor Sou sublimigoso Sublimigoso e ex-plendor Não posso exprimir O gozo que tereis Oh que feliz por mim No céu alcançareis Glorioso bem Só de Jesus provém Vim a serviço do meu rei Esta mensagem Que em Deus me deu De convidar-vos Para o céu Ele oferece a vós Eterno lar de amor Sublimigoso e ex-plendor Mandado é do rei Que o homem pecador Nasceite eternamente De Deus o Criador Só quem obedecer O reino irá viver Vim a serviço do Eu o reino Esta mensagem Que em Deus me deu De convidar-vos De convidar-vos Para o céu Ele oferece a vós Eterno lar de amor Sublimigoso e ex-plendor Nesta mensagem Nesta mensagem Que em Deus me deu De convidar-vos Para o céu Ele oferece a vós Eterno lar de amor Sublimigoso e ex-plendor Esta mensagem Esta mensagem Suporta Suporta a cruz Que o Salvador te deu Deus te provei Deus te provei De confiança calma E te dará O que te prometeu Oh, fica em paz Pois Ele é fiel Contigo está O Santo de Jael Conserva a paz Feliz A teu futuro Junto a Jesus Amado Salvador Teu galardão No céu Está seguro Breve o terás Das mãos do Redentor Oh, fica em paz Pois tens a salvação Ao teu redor Está o guardião Conserva a paz Descansa bem tranquila O teu Senhor O teu Senhor Por te gerando estás Amparo tens Se o teu pé vacila Das mãos de Deus Ninguém te tirará Ó, fica em paz Ó, fica em paz E os receios Deus Dissipará O que formou os céus Conserva a paz Conserva a paz Tem fé, oh, minha alma Suporta a cruz Que o Salvador te deu O que formou os céus O que formou os céus O que formou os céus Todo o olho A devendo Em seu grande esplendor Pois será Como o relâmpago Que se mostra No oriente Que até No ocidente Aparece O seu fulgor Eis que vem O verdadeiro O juiz E o conselheiro Julgará O mundo inteiro Com justiça E retidão Como o sol É o seu rosto Seu vestido É resplendente Clarejantes Como o povo São seus olhos Diviné Como a voz De muitas águas É a sua Voz potente São mais altos Do que a neve Seus cabelos Seleçais Eis que vem O verdadeiro O juiz E o conselheiro Julgará O mundo inteiro Com justiça E retidão Nesse dia Glorioso Que se encontra Já vem perto Quem de pé Perante Cristo Poderá Permanecer Só os justos E fiéis A Deus Que guardaram O conceito Estes Subirão A glória Para o reino Receber Eis que vem O verdadeiro O juiz E o conselheiro Jogará O mundo inteiro Com justiça E retidão Jogará O mundo inteiro Com justiça e retidão Grandioso Estou Jesus Rei da verdade Nenhuma força pode te vencer Grandioso estou Jesus Rei da verdade dos nossos Notes da maldades que a sentência É a destra do poder A ti devemos Nossa, Gatidão Grandioso És tu Senhor Jesus Tu Nos te Que veste da escravidão, grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, Jesus, o Rei da glória, de majestade, coroado estás. Em tudo, Pai, te concedeu vitória, e a vitória aos teus fiéis darás. A ti devemos nossa gratidão, grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nós tiraste da escravidão, grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, ó Divinal Cordeiro, teu nome todos hão de confessar. Perante ti, ó Santo e verdadeiro, todo o joelho há de se dobrar. A ti devemos nossa gratidão, grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nós tiraste da escravidão, grandioso és tu, Senhor Jesus. Jesus Cristo, meu Senhor, me justificou, vou pé, pela graça, pelo Seu amor. Alcancei de Deus, me ser, vivo no Senhor, Jesus. Sua vida sempre em mim, Ele é no mundo minha luz, para ir até ao fim. E gozijo paz e amor, alegria sem igual. Eu desfruto em meu Salvador, o Cordeiro de Irmã. A minha alma quer contemplar-te, o meu fiel e amado Jesus. Quero servir-te, quero seguir-te e caminhar contigo na luz. A minha alma deseja ver-te, sinto por ti, imenso amor. Eu te adoro, eu te imploro, faz-me viver contigo, Senhor. És torre forte, a minha alma, alto refúgio em tempos de dor. Tu me alegres, tu me preservas, tu me preservas, de tudo mal, ó meu Redentor. A minha alma deseja ver-te, sinto por ti, imenso amor. Eu te adoro, eu te imploro, faz-me viver contigo, Senhor. Viva aguardando a tua volta, para subir contigo a Deus. A todo instante, vivo anelante, em contemplar a glória dos céus. A minha alma deseja ver-te, sinto por ti, imenso amor. Eu te adoro, eu te imploro, faz-me viver contigo, Senhor. Faz-me viver contigo, Senhor. Eu alegrei-me quando me disseram, Oh, vamos para a casa do Senhor. Pois nela os santos sempre receberão As bênçãos do eterno Criador Oh, somos a nação abençoada Nação de Deus eterno e fiel Geração eleita e amada Por nós é o Santo de Israel A Santa Gloriosa A Santa Gloriosa Rei Eterna Na sua casa ensina o Senhor Ouvimos nela sempre a voz paterna E os juízos de Deus E os juízos de Deus formador Oh, somos a nação abençoada Oh, somos a nação abençoada Paz haja entre nós continuamente Paz haja entre nós continuamente Oh, somos a nação abençoada Nação de Deus Nação de Deus eterno e fiel Geração eleita e amada Geração eleita e amada Por nós é o Santo de Israel Geração eleita e amada O Santo de Deus Que veio em nome do eterno Ousana nas alturas Clamava a multidão Bendito Rei Divino, Manso, Fiel, Fraterno, Docio e Glorioso, Autor da Salvação. Bendito Rei que veio para vencer a morte e dar-nos liberdade para em justiça andar. Bendito seja sempre, dos fortes o mais forte. A multidão cantava ao ver Jesus passar. A multidão louvava a Cristo Rei Eterno e se regozijava de todo o coração. Diz-se o Divino Mestre, cheio do amor superno. Se estes se calarem, as pedras clamarão. Mendes, ó minha alma, ao Teu amado Senhor. Bem diz o nome do eterno Deus. Pois grande é o bem que Te faz. Nunca te esqueças do amor e do ser nesse ao favor. É Ele quem perdoa os erros teus e te dá consolo e paz. Amém. Oh, Pai da eternidade, grande é imbenignidade. Glória e majestade. Domínio, honra e louvor Todo meu ser bendiga Ao Deus que dá perfeição O baus amo que alivia a dor Do seu santo trono provém Ele afastou por grande amor De nós a grande maldição E aos que amam sua eterna lei Rezada no céu subem Ao Pai de eternidade Grande em benigridade Glória e majestade Domínio, honra e louvor Ó bendizeio sempre Vós todos os santos céus E todos vós que sempre nos servis Seu nome é que engrandecer Ele é fiel, é justo e bom E para todos sempre é Deus Vós todos que sois filhos do Senhor A Ele somente temer Ao Pai de eternidade Cante em benigridade Glória e majestade Domínio, honra e louvor É bom louvar ao Criador Alçar a voz em louvor Alçar a voz em louvor Contar as suas obras E lembrar seu grande amor E lembrar seu grande amor Render-lhe culto e honra Em santa adoração É bom perante Ele Andar em retidão Congregação dos justos Louvai ao Deus vivente Louvai ao Deus vivente Os seus favores são muitos Louvai ao Criador Louvai ao Criador Sinceramente Exaltei O Santo Nome de Deus Cantai Alegremente Ao Senhor Que habita nos céus O coração E a mente Ao grande Deus Ele vai Ó Filhos Do Eterno Ao Pai Glorificar Glorificar Congregação Dos justos Louvai ao Deus vivente Os seus favores são muitos Louvai ao Criador, pregação dos justos, louvai ao Deus vivente, os seus favores são muitos. Grande Tu és, oh Pai, em lealdade, é sempre o mesmo, jamais muda. Serás, és compassivo infinito em bondade, como Tu és, e assim sempre serás. Sangre e supremas, Deus da verdade, sobre Teus filhos está a Teu favor. Imensa é Tua fidelidade, glória e louvor a Ti. Ó Criador. Quando vem levando, ó Deus, Teu pensamento, em Tuas obras a grande saber. Regis até os céus e o firmamento, tudo enaltece Teu grande poder. Santo e supremas, Deus da verdade. Sobre Teus filhos está a Teu favor. Imensa é Tua fidelidade, glória e louvor a Ti. Ó Criador. Ó Criador. Só em Ti há perdão para o pecado. Tua, Deus da verdade. Tua presença, Deus nos tem guiando. Teu guiará até a perfeição. São Cristo, Deus da verdade, glória e louvor a Ti. Teus filhos, está a Teu favor. Imensa é a Tua fidelidade. Glória e louvor a Ti, ó Criador. Glória e louvor. A fortaleza de todo o crente, é Deus que tudo criou. É na angústia socorro presente, é quem do mal nos formou. Grandioso é o nosso Deus, o Deus que sonda os corações. Sobre a terra é Ele exaltado, entre as Suas nações. Mesmo mudando-se os mortes e a terra, não sentiremos temor. Tudo debaixo das mãos Deus encerra, pois é de tudo, Senhor. Grandioso é o nosso Deus, o Deus que sonda os corações. Sobre a terra é Ele exaltado, entre as Suas nações. Grande é o Deus que nos tem agregado. Ele é o nosso Deus que nos tem agregado. Deus nos exércitos, Ele é chamado. Ele é quem vida nos dá. Grandioso é o nosso Deus O Deus que sonda os corações Sobre a terra é Ele exaltado Entre as suas nações Grande os és tu, Jesus rei da verdade Nenhuma força pode te vencer Aniquilaste as hostes da maldade E te assentaste à destra do poder A te devemos nossa gratidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Tu nos tiraste da escravidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Grandioso és tu, Jesus rei da glória De majestade e coroado estás Em tudo, Pai, te concedeu vitória E a vitória aos teus fiéis darás A te devemos nossa gratidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Tu nos tiraste da escravidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Grandioso és tu, ó divino ao Cordeiro Teu nome todos hão de confessar Perante ti, ó santo e verdadeiro Todo joelho há de ser dobrado A te devemos nossa gratidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Tu nos tiraste da escravidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Grandioso és tu, Senhor Jesus Grandioso és tu, Senhor Jesus Ao Salvador vivente Eu sirvo com amor Ao Salvador vivente Eu sirvo com amor Real consolação Real consolação Que vive é bem certo Jesus, o Redentor Pois sua voz eu sinto No coração No coração Jesus, Jesus Jesus Habita em meu coração De andar com Ele Eu sinto grande prazer Eu sinto grande prazer Eu sinto grande prazer Jesus, Jesus Jesus Autor da salvação É a fonte eterna É a fonte eterna do saber É a vida do meu ser Em mim se manifesta A vida de Jesus Por fé estou ligado Ao Pai Celestial Em nada deste mundo O mundo Agora me seduz Pois Cristo me separa De todo o mal Jesus, Jesus Jesus Habita em meu coração De andar com Ele E ouvir a voz Eu sinto grande prazer Jesus 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 Autor da salvação É a fonte eterna do saber É a vida do meu ser Júbila Júbila E avI E canta Ó Cristão Alegremente Exalta A Cristo Exce Sudê Bem perto já se encontra a tua redenção, conserva ter unido a sua lei. Jesus, Jesus, habita em meu coração, de andar comigo e ouvir minha voz, eu sinto grande prazer. Jesus, Jesus, autor da salvação, é fonte eterna do saber, é vida do meu ser. Jesus, autor da salvação, é fonte eterna do saber, é vida do meu ser. O Senhor seja louvado, pois mandou na sua luz. Exaltado, aclamado seja Cristo redentor. Ele nos dá vitória, sempre pelo sangue remido. O Senhor seja louvado, temos resgatado os céus, que desejam ansiosos, ir em breve para os céus. Exaltado, aclamado seja Cristo redentor. Ele nos dá vitória, sempre pelo sangue remido. O Senhor seja louvado, pois nos deu o seu penhor. Com o Espírito enviado, com o Espírito enviado, divino ao consolador. Exaltado, aclamado seja Cristo redentor. Ele nos dá vitória, sempre pelo sangue remido. Exaltado, aclamado seja Cristo redentor. Ele é a minha luz, em Jesus, em Jesus, confiarei. Em Jesus, minha luz, abrigado estarei. Abrigado em Jesus, posso sempre caminhar. Pela senda que conduz, ao subir eterno lar. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, confiarei. Em Jesus, minha luz, abrigado estarei. Abrigado em Jesus, mesmo quando em aflição. Cristo é perfeita luz, que ilumina o coração. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, confiarei. Em Jesus, minha luz, abrigado estarei. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, confiarei. Em Jesus, minha luz, abrigado estarei. Em Jesus, minha luz, abrigado estarei. em Jesus, minha luz, abrigado estarei. Os dias preditos, brevião, bebe, serve pois a Deus o formador Corre de benditos, tu irás ouvir, lembra-te do Criador Embaixo do sol, tudo é vaidade, recorre a Deus o formador Os dias da tua mocidade, lembra-te do meu Criador Se tiveres deste mundo muitos bens, e a vida cheia de vigor É maior a herança que no céu tu tens, lembra-te do Criador Embaixo do sol, tudo é vaidade, recorre a Deus o formador Os dias da tua mocidade, lembra-te do meu Criador Embaixo do sol, tudo é vaidade, recorre a Deus o formador Os dias da tua mocidade, lembra-te do meu Criador Embaixo do sol, tudo é vaidade, recorre a Deus o formador Quando te sentir estribulado Clama Jesus, quando fores pelo mal tentado Clama a Cristo Jesus Clama a Cristo Jesus Clama a Cristo Jesus Clama a Jesus Ele te pode livrar Ele disse Eis que estou convosco Clama a Cristo Jesus Quando te sentires muito aflito Quando te sentires muito aflito Clama a Jesus Clama a Jesus Clama a Jesus Seus cuidados Conta-lhe contrito Clama a Cristo Jesus Clama a Cristo Jesus Clama a 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 Jesus E sentires em tormentos Amar Jesus Amar Jesus E atender aos teus lamentos Amar a Cristo Jesus Amar Jesus Amar Jesus Ele te pode livrar Ele disse Eis que estou convosco Amar Cristo Jesus Amar 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 Jesus Eu gozarei O galardão com Cristo eterno rei 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 Legenda Adriana Zanotto